Ontem, o presidente do Brasil, o Lula, junto com o seu vice-geral do Alckmin, convocaram a imprensa brasileira, a tradicional mídia brasileira, e depois que todos os jornalistas estavam presentes com suas câmeras e microfones ligados, à espera do que o governo tinha a dizer, o Lula, portanto, surge, pega o microfone e anuncia não só para a mídia, mas para os 203 milhões de brasileiros, o seguinte, dinheiro não é mais problema, diz o Lula, ao lançar a nova política industrial, 300 bilhões com B de reais, este é o valor do novo pacote do governo Lula, batizado de nova indústria Brasil, esse pacote é uma cópia explícita das políticas, das antigas gestões do PT, bilhões de reais em financiamentos, em subsídios, além de uma política de obras e compras públicas. O governo Lula prevê 300 bilhões de reais em financiamento e subsídios à indústria, em ação liderada pelo BNDES. Que a indústria brasileira enfrenta um quadro crônico de estagnação e perda de competitividade, isso é unanimidade em todos os brasileiros. Mas como resolver, então, esse problema? É aqui que as opiniões acabam divergindo e divergindo bastante. Os adeptos do sistema liberal, na parte econômica, eles querem menos leis, menos regras, menos normas, menos burocracias, e não menos importante, menos impostos. Já os adeptos das políticas intervencionistas, bom, eles enxergam um mundo completamente diferente. Financiamentos, subsídios, ou seja, o governo usar a sua caixa de ferramentas para buscar resolver o problema da indústria brasileira. Acontece que o Brasil já tentou, em outras gestões do PT, fazer exatamente a mesma coisa. E o resultado foi qual? Uma série de investigações, prisões, delações premiadas e escândalos que viraram o Brasil de cabeça para baixo, que você ainda se lembra lá dentro da sua memória. Nova política industrial do governo repete um modelo que a gente já sabe que não funcionou. Essas são as palavras do coordenador do curso de economia da FGV e também professor de economia da UFRJ. Não apenas esse trecho, como principalmente este que você vai ver agora. Vão ser gastos centenas de bilhões de reais no momento em que as contas públicas são complicadas, sem explicar por que no passado não funcionou, mas agora vai funcionar. Por que se está aumentando o imposto para conseguir fazer as contas fecharem e ao mesmo tempo se dará bilhões de reais? Essa é uma excelente pergunta, porque nós, brasileiros, estamos sendo convencidos pelos políticos e pela mídia, os dois trabalham juntos em perfeita harmonia, de que nós precisamos pagar cada vez mais e mais e mais impostos. A nossa parte justa é pouca. Precisamos mais e mais. Sob a justificativa de que tudo isso é para um bem maior. Olha, as contas públicas precisam fechar. Então, como o rombo está gigante, nós precisamos fazer a nossa parte pagando mais e mais e mais. Todos aqueles impostos que a gente já paga não é o suficiente. Precisamos de mais. Essa narrativa, eles empurram a goela abaixo de você todo santo dia. Só que é aí que vem a hipocrisia. Porque a narrativa, de um lado, diz, todos precisam fazer sacrifícios para um bem maior do Brasil. E aqui do outro lado, a gente vai ter poucos favorecidos, beneficiados, que vão receber uma série de benefícios e subsídios. O BNDES bancará 250 bilhões dos 300 bilhões do plano de neoindustrialização. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, o famoso BNDES, vai bancar, como você acabou de ver, entre aqueles 300 bilhões de reais, 250 bilhões de reais desse novo programa do governo. Ou seja, mais de 80% da grana. Quais são as taxas cobradas pelo BNDES? Bom, o programa ainda não foi no detalhe, mas a gente pode pegar hoje um programa que o próprio BNDES já falou que começou e que faz parte desse projeto novo de industrialização do Brasil. As taxas dos empréstimos, 2% ao ano. O governo brasileiro, através dos títulos públicos do Tesouro Nacional, está pagando 11,75% ao ano quando você vai lá comprar o seu tesourinho Selic. Isso daqui é uma diferença muito grande. Aí você está se perguntando, mas como é que o BNDES consegue emprestar a taxas muito menores do que as taxas praticadas no mercado? Bom, para responder essa pergunta, você tem que saber de onde que vem os recursos do BNDES. A maioria absoluta dos recursos do BNDES vem do Tesouro Nacional, do PIS, do PASEP, do FGTS, ou seja, através de recursos compulsoriamente recolhidos dos trabalhadores e também dos recursos recolhidos obrigatoriamente através de impostos e taxas que vão parar nos cofres do Tesouro Nacional. Portanto, o BNDES só consegue oferecer empréstimos a taxas muito abaixo do mercado por causa dessa estrutura de obtenção de recursos por trás do BNDES. Se não tivesse isso, não teria como ele praticar essas taxas muito abaixo do mercado. Quando a gente fala de BNDES, a gente se recorda de um passado não muito distante. Metade das maiores obras com recursos do BNDES é investigada por corrupção. Quando você via as notícias, alguns anos atrás, essa matéria de 2019, era esse tipo de coisa que você encontrava. Superfaturamento, pagamento de propina, fraude em licitação, cartel de empresas. Nessa reportagem especificamente, eles descobriram que dos 20 maiores contratos de financiamento do BNDES, 10 estavam ligados a obras bilionárias que eram alvo de investigação na época. BNDES projeta perda de até 14 bilhões e 600 milhões de reais com financiamento a Odebrecht. Nessa outra reportagem, só que agora do Cidadão, mas também do ano de 2019, eles apuraram que uma única empresa, como você viu, fez o BNDES projetar perdas de mais de 14 bilhões de reais. Mas o BNDES não fazia apenas operações nacionais brasileiras. Essa reportagem também esclareceu que o banco projetava perdas de 3 bilhões e 700 milhões de reais por conta de empréstimos para a Venezuela, Cuba e Moçambique, que não haviam sido pagos e que não tinha a menor perspectiva de pagamento. Então, qual que é a conclusão sobre essa nova política industrial anunciada ontem pelo governo? É muito simples. As empresas da indústria brasileira que tiverem um bom relacionamento com as pessoas importantes dentro do BNDES, que são responsáveis pela liberação desses recursos, essas empresas vão se dar muito bem. Afinal de contas, elas vão conseguir empréstimos com taxas ali na casa de 2% ao ano. É uma taxa de juros menor do que é cobrado nos países europeus e nos Estados Unidos. É uma baita vantagem para aquelas indústrias que conseguem. Para aquelas outras tantas que não têm um acesso tão fácil dentro do BNDES, não têm uma rede poderosa de networking, essas elas acabam tendo péssimas notícias. Porque elas olham para o lado e veem as suas grandiosíssimas concorrentes com acesso ao dinheiro barato do BNDES, enquanto que elas, por sua vez, não tendo essas portas abertas, elas acabam tendo que pegar dinheiro emprestado no mercado, que tem taxas de juros cinco vezes maior do que as cobradas no BNDES. E esse dinheiro do BNDES não nasce em árvore, como eu mostrei para você. Ele é proveniente de recursos do Tesouro Nacional, FGTS, PIS, PASEP. Em 2008, sob o governo Lula e o Haddad da época, que era o Guido Mantega, o Brasil já fez essa política industrial aqui. Ela começou em 2008 e terminou ali com o fracasso da Dilma em 2014. A taxa de juros cobrada na época era muito maior do que as taxas de juros cobradas pelo BNDES, quando fazia empréstimos subsidiados para as grandes empresas brasileiras. Então, no fundo, o que aconteceu lá no passado foi que você teve que pagar a conta dos empréstimos do BNDES para as grandes corporações brasileiras tão famosas pelos escândalos depois que vieram à tona. Como eu falei, para quem pega o empréstimo, isso daqui é maravilhoso. Agora, para quem paga a conta, isso daqui é um péssimo negócio. Em resumo, essa nova política industrial é bebida velha em garrafa nova. É uma velha roupagem do que já deu muito errado em nossa história. Uma política industrial baseada em recursos públicos.